Música 29 de janeiro de 2016, os destaques do Santa Maria Agora desta sexta-feira. Hoje você vai acompanhar um programa especial. Hoje, 29 de janeiro é considerado o dia nacional da visibilidade trans. E nós, aqui da TV Santa Maria, o canal 19 da NET, reservamos este espaço para celebrar a diversidade e falar sobre a transexualidade. E claro, abordar também diversos assuntos e contar grandes histórias de vida. Fique com a gente. O Santa Maria Agora está no ar. Música Muito boa tarde. A partir de agora você confere um programa especial aqui no canal 19 da NET, a TV Santa Maria. Também lá no nosso site no santamaria.tv.br Você que está em casa nos assistindo também pode participar, enviar o seu comentário, a sua pergunta. O nosso e-mail para contato é jornalismo.santamaria.tv.br E o nosso telefone é o 3028 3045. Vocês também podem participar acessando as nossas redes sociais, o facebook.com.tv.santamaria E o nosso perfil no Twitter, o arroba tvsantamaria19. E claro, lembrando que as principais notícias do Brasil e do mundo, vocês encontram acessando o Portal Bay. portalbay.com.br Uma questão de opinião. E talvez hoje é a primeira vez que no dia 29 de janeiro um veículo de comunicação aqui de Santa Maria Abre todo o seu espaço para dar visibilidade aos transgêneros e transexuais. Justamente por essa falta de debates abertos que honestamente nos mostramos ainda ignorantes em relação ao assunto. Então, desde já, peço a compreensão de todos caso nós troquemos alguma nomenclatura ou forma de se referir. Para isso, nós convidamos pessoas que estão por dentro do assunto para ajudar a debater sobre a visibilidade trans. Participam do programa de hoje a Paola Dias, ela que vem representando o coletivo VOE. Boa tarde, Paola. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Bem-vinda ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Eu também recebo e converso hoje com a Marquita Quevedo, que está representando a ONG Igualdade. Tudo bem, Marquita? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Quero para me avisar também pela iniciativa, né? Que devemos estar conversando todos os dias, não só no dia 29, né? Essas questões pendentes. É verdade. Importante e necessário tratar desses assuntos e eu também vou conversar e recebo aqui, já agradeço a participação da Érica Adeluna Adeluna, ela que é profissional liberal e também está representando lá o alojamento da Verônica. Tudo bem, Érica? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de agradecer também pelo convite, né? E é uma grande honra, assim, para a gente poder dar esse esclarecimento que o pessoal, né, às vezes não tem, né? É verdade. O programa de hoje, então, vai ser para esclarecer, informar, trazer, então, a informação para você nesse dia 29 de janeiro. Mas hoje nós também vamos conhecer diferentes histórias de vida, de sonhos e desejos. Uma delas é da Gabriela Menhard. Ela é jovem, estudante de engenharia, trabalha com carteira assinada e, claro, como qualquer outra pessoa, tem muitos sonhos para realizar e nós vamos conferir agora uma conversa que eu tive com ela. Vamos acompanhar. Sonhos, desejos, mas principalmente uma busca pela identidade e respeito. Eu vou conversar agora com a Gabriela Menhard, que vai contar um pouco sobre a vida e, principalmente, sobre essa descoberta. Tudo bem, Gabriela? Olá, tudo bem, Rodrigo? Obrigada pelo convite. Obrigada pela TV Santa Maria pelo convite. É muito importante para nós, nesse dia da visibilidade, estar aqui participando, principalmente para mim. É uma emoção grande, é um carinho enorme por ver o contato com vocês e estar contando um pouco da minha história aqui nesse dia. Pois é, e como foi essa descoberta? Com qual idade você descobriu que queria ser uma menina? Essa nova identidade? Sim, essa nova, na verdade, a descoberta desde que nos entendemos por gente, podemos dizer, né? Desde a infância a gente começa a perceber que nós não nos identificamos com aquele gênero, com o sexo biológico em que nascemos. Então, nós passamos a observar, né? E ter uma crise, muitas vezes, de aceitação por não se identificar com aquilo, por toda a questão familiar de tu ser um menino e tu ter que corresponder àquilo para a família, né? Então, essa parte é a primeira parte da aceitação que tu tem que ter para si para depois garantir isso para a família, né? Então, é um processo muito lento, muito longo e que a gente está passando a cada dia, né? Eu digo que hoje eu já tenho, conquisei respeito, conquisei uma certa credibilidade no trabalho, em tudo mas, ao mesmo tempo, é uma luta constante. Eu ainda estou dando pequenos passos para muito ainda que eu quero conquistar. Então, o caminho está sendo esse, mas a descoberta foi lá atrás e hoje eu estou me tornando o que eu sempre fui, né? Essa identidade mostrando quem realmente eu sou e, ao mesmo tempo, mostrando que essa visibilidade, a importância da transexualidade hoje dessa abertura no mercado de trabalho, no ensino também, é muito importante para todos nós, desmistificar bastante paradigmas antigos que a gente tem, né? E até muito recentes que tinham sobre a questão de transgêneros, né? Do transexualismo, transtorno ser uma doença, o que isso já passou há pouco tempo atrás, deixar de ser, né? Nós estamos tendo essa pequena mudança e eu acho que é isso que é importante, que a gente continue com passos lentos, mas continue mudando e acrescentando cada vez mais na sociedade que podemos sim, que nós temos muito o que mostrar sobre nós e que nós estamos aí para isso. Gabriela, diariamente nós acompanhamos que muitas pessoas não têm o apoio da família. Como é que foi no teu caso? Sim, esse é um dos grandes desafios, não para mim, como para todas as transexuais, né? Sejam elas masculinas ou femininas, é o apoio da família, é essa integração inicial, é esse desafio de tu contar para a família a tua aceitação e a aceitação da família. Então, eu acredito que é tudo no seu tempo, né? Ao mesmo tempo que tu teve um período longo para te aceitar, para te visualizar que tu não estava de acordo com o gênero biológico que tu nasceu, tu também tem que dar esse tempo para a família também te aceitar. No início, nem sempre é como a gente espera que seja. O contar sempre vai ter uma primeira reação, ela não vai ser boa, mas ao mesmo tempo é o início de um processo que vai, aos poucos, se tornando cada vez com laços mais fortes, como eu vejo hoje na minha família, são criando novos laços. Eu fiquei bastante tempo sem falar com meu pai e isso foi uma coisa que há pouco tempo que eu voltei, eu sei que são novos laços que vão se criando e com certeza é uma recontagem da história, tu te torna muito mais para si. Ao momento que tu tem o apoio da família, tu tem a garra para conseguir tudo o que tu quer e buscar cada vez mais teus objetivos, né? E a primeira parte que eu digo que é mais importante é essa aceitação. Mas tu tem que dar o tempo, o mesmo tempo que tu teve para si, tu também tem que dar para eles aceitarem, né? Porque eles, na verdade, tiveram um filho, né? Eles prepararam um filho e, na verdade, depois dessa aceitação, dessa troca também, é uma dificuldade para eles também. Então, a gente tem que olhar os dois lados, não verificar só o teu e dizer que tu não é aceita, que tu não vai conquistar a família novamente, esses laços, porque pouco a pouco a gente vai se reintegrando e vai conquistando a família num todo. Porque laços afetivos, laços de amor, a gente carrega para a vida toda. Pois é, e tudo isso a Gabriela foi conquistando aos poucos e hoje ela já tem o respeito de todos aqueles que convivem diariamente com ela. Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Foi junto com a transição, eu já estava trabalhando, né? Então, foi uma coisa assim que foi mudando aos poucos, foi de forma lenta, mas foi importante porque, ao mesmo tempo que eu fui me adaptando, as pessoas foram se adaptando comigo. Eu estou na empresa já há cinco anos e esse período é o da minha transição. Então, elas conseguiram acompanhar desde os meus primeiros momentos, o primeiro apasso da hormonização, todos aqueles momentos, as minhas conquistas, as minhas derrotas, as fraquezas que eu tive. Então, é um acompanhamento, assim, tive um momento muito feliz, assim, nesse tempo todo, assim, por compartilhar com pessoas que estão comigo nesse período, toda essa transição desde o início, né, até hoje. E espero cada vez contribuir mais, né, tanto lá quanto em outros lugares que eu ainda possa trabalhar e que essas oportunidades se tornem cada vez maiores. Hoje o nosso país está com uma grande conquista, que é o site Transempregos, então eu acho muito importante a gente ressaltar isso porque é uma conquista geral, não só aqui em Santa Maria, que também houve outras oportunidades para outras trans, mas em todo o país que tenha essa visibilidade, esse respeito pela pessoa em si, né, pelo profissional e não apenas pela identidade de gênero, que cada vez mais a gente consiga ampliar, né, e ter nas empresas essa oportunidade de demonstrar o teu trabalho, que tu é capaz, que tu pode ser respeitada, respeitando as pessoas e conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E é isso que o dia 29 de janeiro, né, que é o dia da visibilidade trans, a gente vem principalmente pedir esse respeito pela igualdade. A gente não pede aceitação, a gente pede o respeito das pessoas para que a gente conquiste cada vez mais o nosso espaço, mostrando, né, o potencial que cada uma tenha, que sejam abertas novas vagas no mercado de trabalho, novas oportunidades nas universidades, como nós temos o exemplo da Numa Logueira, que é a professora, doutora, né, que conquistou, ela é de uma família humilde, com pais analfabetos, e que aos poucos é um dos maiores exemplos que a gente tem, né, de conquista, né, de estudo, tu pode ser o que tu quiser, só depende de você. E aqui em Santa Maria também, uma das pessoas que eu cito pela militância, desde sempre, é a Marquita Quevedo, que eu acho que é muito importante para todas nós, ela realmente é uma pessoa que abraçou a causa, que tu pode contar sempre, e que junto com a ONG Igualdade, eu acho que ela faz todo um trabalho que dá essa visibilidade muito grande, também temos exemplo do coletivo Voe aqui na cidade, que faz esses trabalhos que ainda precisam ser ampliados, mas eu acho que Santa Maria está dando passos muito grandes, que a gente cada vez mais vai mostrar para a sociedade o quão importante é essa visibilidade, e um engrandecimento, né, nesse meio cada vez maior. É verdade, é importante e necessário falar desses assuntos, eu iniciei a nossa conversa falando de sonhos e desejos, e você de casa já pôde perceber que a Gabriela conseguiu realizar todos eles, e tem mais planos aí para o futuro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, para respeitar, né, aceitar essa igualdade, mas principalmente para aquelas pessoas que estejam passando por este momento de transição. Sim, eu, para finalizar, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, ela é muito importante para nós, trans, travestis, sejam elas masculinas ou femininas, mas esse espaço é muito importante para que a gente possa dar essa visibilidade, ainda mais nesse dia que é o dia da visibilidade trans. Eu gostaria de dizer que tenho muitos sonhos ainda, quero conquistar muitas coisas, ainda vou ser uma engenheira, fazer mestrado, doutorado, e eu acredito que o importante, como eu disse na primeira entrevista que eu fiz aqui com vocês, não é ser grande e sim saber crescer. Nós podemos ser tudo o que a gente quer, nós podemos conquistar o nosso espaço, e a gente com certeza vai cada vez conquistar esse respeito, eu espero que as pessoas respeitem, tenham essa aceitação. Eu fico até emocionada de falar. Mas que cada vez mais a gente consiga vencer esses obstáculos, essa pregação de ódio seja cada vez menor, e que no futuro a gente tenha cada vez um espaço maior para todas as trans. É verdade, Gabriela, muito sucesso na vida, e obrigado, de coração. São histórias assim que nós queremos mostrar neste dia, de muitas conquistas e principalmente vitórias. E para iniciar essa conversa, nada melhor que começar pelo básico, pela informação. Então, eu vou perguntar para as convidadas que estão participando do debate hoje, esse Santa Maria agora especial sobre a visibilidade trans, o que é identidade de gênero, orientação sexual, e como se reportar a essas pessoas, para a gente não cometer nenhum equívoco e acabar errando certas nomenclaturas. Então, fiquem à vontade para conversar com o pessoal de casa e explicar. Eu acho que é a pessoa mais certa de nós para falar essa questão da identidade de gênero, que as pessoas têm grande confusão, tratam sempre no masculino, e não é isso, a gente tem que respeitar no momento que a gente assume a nossa identidade, temos que respeitar. Então, acho que a Erika passa muito até, a gente comenta essas questões entre nós, que as pessoas é falta de conhecimento, até mesmo é uma questão cultural também, porque as pessoas ficam, ele ou ela, e acaba, então, a gente tem que trazer a informação, temos que estar conversando sobre isso. Então, a luta da gente, que a gente tenta fazer, tenta esclarecer, é sobre essa visibilidade, porque as pessoas ainda mantêm, porque o nosso maior problema é ainda o preconceito, e a falta de informação. Então, assim, olha, é que as pessoas, elas ainda vêem as transvestis, principalmente as transvestis, e algumas transsexuais, ainda naquela imagem de marginalização, entendeu? E não é bem isso. E isso impede também das pessoas se aproximarem, e ter um conhecimento mais amplo do estilo de vida que a gente leva no nosso dia a dia. E aí as pessoas também ficam sem saber como se relacionar, como falar, como te tratar. E tem muitas pessoas que perguntam, tem muitas pessoas que não sabem, não sabem se vão dizer ele, ele é bonito, ou ela é bonita. mas tem muitas pessoas que chegam e perguntam, como é que você gostaria de ser chamada? Tem, entendeu? Essas pessoas. E aí elas vão se acostumando, e outras vão vendo, entendeu? Porque no momento que, você vai, assim, um exemplo, você vai morar num bairro, entendeu? E aí você entra em contato com as pessoas, e no momento que ela começa a te tratar como mulher, entendeu? como mulher, aí as outras pessoas vão vendo isso e vão acompanhando, entendeu? Mas é bom, mas ainda tem muito preconceito nisso aí. E eu acho que o preconceito é uma das coisas que mais impede esse relacionamento, essa abertura, esse convívio, e essa informação, sabe? Esse autoconhecimento. Eu acho que além de entender, a pessoa pode respeitar, né? Porque ela não precisa aceitar, não precisa concordar com aquilo. Ela pode só, ah, pergunta, e aí eu quero ser tratada dessa forma, então tu respeita aquilo. É assim, e pronto. Mas é meio difícil, sabe? Porque eu vou dizer assim pra ti, às vezes você vai num lugar, ou vai num órgão público, entendeu? E aí, agora, atualmente, a gente está usando a carteira social, né? Nos órgãos, todos os órgãos, as escolas estão aceitando muito bem, é um órgão, sabe, que não está tendo nenhum problema, né? As faculdades, as escolas públicas, né? Nos postos de saúde, também, mas isso vai muito da pessoa, porque às vezes você entra num lugar, entendeu? E elas não perguntam assim pra ti, como você quer ser tratado? Aí você se apresenta, você dá a carteirinha social, pra quem usa a carteira social, pra quem ainda não mudou toda a documentação, né? E aí, aí ela bate, ah, tá, mas aí está tendo um problema no sistema, então elas querem incluir o nome, elas dificultam essa coisa, entendeu? Então, claro, às vezes as pessoas pensam assim, ah, como é que você gostaria de ser chamado? Tem pessoas que não perguntam, entendeu? Não preciso perguntar, tem pessoas que perguntam, mas tem muitas que dificultam isso aí bastante. Lembrando que a carteira social é o nosso estado, que é uma lei, né? E fora do nosso estado, algumas instituições já aceitam, né? Mas seria bom que nós fossemos federal, né? Que em todo o país respeitasse essa condição, né? Mas essa foi uma luta conquistada há pouco tempo, né? Porque a própria Universidade Federal aqui de Santa Maria aprovou no ano passado, eu estava até conversando com a Paola sobre esse nome social, né? É uma grande conquista também, né, Paola? Sim, foi ano passado que o coletivo voou e junto com o DCE foi inserido lá no FSM o nome social, mas a gente pensar que o nome social não vai resolver todos os problemas, porque antes de tu chegar na universidade, tu tem a tua casa, tu tem os teus amigos, tu tem na escola, pra chegar lá tu precisa ter esse estudo e o colégio, enfim, ele não aceita de forma boa assim, pras pessoas ficarem, se sentirem à vontade pra estar com as outras pessoas e na tua casa também, tu aprende que tu nasceu daquele jeito, tu tem que ser assim porque tu determina isso a partir do momento que tu nasceu, então tua cabeça não abre pra tentar entender que talvez aquela pessoa seja diferente, mesmo que a gente nunca tenha conversado, pode ser uma coisa nova, sabe? Mas a gente tentar sentar, escutar e entender aqui e isso pode ajudar muitas pessoas a chegar numa faculdade e também a ficar lá dentro porque imagina um colega que não aceita isso, a pessoa não vai se sentir à vontade de ir lá estudar e querer aprender, então não adianta tu ter o nome e o registro se tem alguém que muitas vezes dificulta que tu continue lá e aí depois tu termina a graduação, a inserção no mercado de trabalho, é muito difícil, tu precisa ter uma boa convivência com os teus colegas, enfim, é uma questão social, sabe? Tu se sente bem no ambiente que tu tá frequentando. porque a maior parte E tem muita persistência, né? A maior parte do tempo a gente passa dentro de uma escola, a formação nossa lá e a gente não tem nada didático. 11 anos, é. E aí, isso a gente tem que pensar também, né? Teve agora o plano nacional? Foi aprovado? Não. Tivemos uma briga na Câmara que não aprovamos ela. Então, isso é uma coisa que a gente tem que batalhar e conquistar ainda e a luta nossa é do dia a dia ser respeitado e podermos andar livremente sem ser apontados, sem ser discriminadas. Essa é uma luta básica, né? Que a gente... Sem ser de deboche, né? Isso. Quem dera a gente tivesse mais Gabrielas, né? Agora há pouco a gente soube de uma conselheira tutelar a primeira em Acaju que vitória. Isso é importante, mas assim, a gente também tem que romper certas coisas. E a gente tem a autoestima muito baixa também a população LGBT também. Por causa que tu ouve dentro da casa ah, isso é feio, não é, não permitem. E tu acaba, às vezes, aceitando com o não. E tu tem que aprender a superar isso. E é difícil. Sabe como é complicado qualquer uma de nós? Assim, a gente passa na adolescência olha ali como... Ah, eu soubeia, eu já tenho 50 anos. Então, as giras e as... Olha a mariquinha. Olha, sabe? Então, isso vai te deixando a estima baixa, né? Imagina uma menina ou um menino que acontece com os homens trans também. É um grande problema hoje no mercado dos homens trans. Não temos tratamento hormonal tanto para as trans feminina ou para as trans masculinas. E aí? A gente não tem uma saúde também de qualidade. Não tem inserção no mercado de trabalho. Em Santa Maria a gente tinha uma vitória. Sempre comento assim, a gente começou dentro do projeto do Natal com a coordenadora. Quando eu fui para lá eu disse assim, eu quero botar 10% LGBT. Aí empregamos meninas, pessoal. E dali surgiu a questão da Selene Rossi, a primeira em Santa Maria a trabalhar na rodoviária. Pioneira, sabe? Foi lá, conquistou, respeitaram o nome social dela como ela é respeitada. Ela também colocou outras meninas trabalhando lá. Temos outras firmas que me ligaram, isso é Marquita, a gente está pensando bom, sabe? Que foi a Suclin. Nós temos na Suclin uma empresa grande na nossa cidade. Temos trans trabalhando lá, sabe? E geralmente, dá Marquita, tem alguém para mandar para nós? Eu acho que essas conquistas, sabe? A gente tem que estar falando, tem que estar comentando isso. Até para as outras empresas também, sabe? Pensar, nós somos bons profissionais. Em tudo que a gente faz, até porque a gente sofre muita cobrança. Julga o nosso pela nossa orientação sexual e não pela nossa capacidade. Eu acho que a gente tem isso e está sempre se provando que nós somos bons no que fizemos. Sim, parece que é porque é muito redobrado, A gente tem que, se para uma pessoa, entender, se ela tem que ter um, a gente tem que ter um esforço dobrado para conquistar a confiança das pessoas e conseguir abrir o nosso espaço naquela empresa, entendeu? então tem que te empenhar muito mais porque, como a Marquita falou, é muito cobrado, mas não pela nossa capacidade, mas pela nossa... Me escutiu. Entendeu? E assim, quando falam muito das travestis, das transexuais que acabam no mercado profissional do sexo, mas é a oportunidade que nos dão. Tu não vê se um atendente, sabe? Como a Gabriela, foi lá, mas nós queremos as outras também no mercado de trabalho, que a gente não fique só lá na esquina, que diz, ah, estamos lá. Não, estamos lá porque não deram a oportunidade. A pessoa, às vezes, vai lá com o currículo, ah, deixa aí. Não te dando um retorno. Aí acaba a questão da travesti indo para a rua, que ela é expulsa de casa, ela não tem onde morar, ela não tem... A escola não recebeu, ela também já começa ali. Quando tem os 13, 11 anos, tu começa, ah, eu quero ser menina. Aí tu não tem banheiro. Nós tivemos um caso em Santa Maria há uns 10 anos, mais ou menos isso, de uma menina que chegou aos 13 anos, que você assumiu, a identidade dela é feminina, e ela foi no colégio, não tinha banheiro. Aí disseram para ela, não, tu vai no banheiro masculino. Ela, não, a gente foi lá e conversou. Ela simplesmente não voltou mais para a escola. E onde é que ela está agora? Então, nós temos que pensar isso no nosso dia, muito importante o dia 29, mas o dia 29 vai ser todo o ano, 360 dias do ano, 65 dias do ano, devia ser. Quando a gente vê uma travesti, a pessoa, olha lá, está na esquina, passa, mas não sabe o que ela passou, a história que ela tem, por que ela está ali. E as pessoas julgam isso. E eu acho assim, a gente tem que ser unirmos, eu acho, nesse momento, e as conquistas são poucas. Se a gente parar para pensar, a gente não tem, muito pouca para nós, LGBTs. A gente não tem lei nacional. A questão do casamento, é na jurisprudência, é no judiciário. Quantos anos ficou a questão da criminalização da homofobia? Já vai para 10 anos. Avançamos? Essas coisas a gente tem que pensar. Aí nós vemos um número altíssimo esse ano no estado de assassinato, de travesti, de trans, fica com mais um caso. E aí, a gente se pergunta, é essa violência. É verdade. São vários assuntos que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso programa, mas só seguindo ainda com essa questão da informação, acho que também é necessário e confunde muito as pessoas em casa, essa nomenclatura. É transgênero, transexual, travesti. Qual a diferença? Pode explicar aí para o pessoal de casa também? A travesti é aquela que geralmente não passou pelo processo de adequação. É a travesti. A transexual já tem o gênero, já nasce o gênero feminino, não é construído. Ela já nasce com o gênero feminino, indiferente do biológico. E transgênero é aquela pessoa, assim, ela pode ser totalmente masculina, mas pensar automaticamente o contrário do sexo oposto dela. Pois é, a gente começa por essas questões básicas para poder entender todo esse universo, e também ter esse respeito com o próximo. Aqui já falamos sobre emprego, inclusão no ensino superior, sobre a violência. Como a gente assistiu ali com a minha conversa com a Gabriela, agora ainda seguindo na área do emprego, do mercado de trabalho, ela falou do site transemprego, que é outra conquista também. Uma conquista muito, que tu vai lá, tu vê assim, aonde tem empregos abertos. Mas a gente precisa de mais, precisamos de mais sites, precisamos de mais oportunidades. Queremos ver a nossa... Nós não temos profissionais, nós temos uma transreporter, professora, que tem, mas são muito poucas, uma PM, na Brigada mesmo, tem espaço que ainda é muito preconceituoso. Não, já lá no momento fácil, a pessoa até olha, a gente sabe que tem jeito para ter tirado esse mercado. Queremos ter mais trans, queremos ter homens trans da frente, sendo professor, sendo advogado, até mesmo juiz, por que não? Eu acho que nessa luta é isso. Pois é, tudo começa pela aceitação de si próprio, como a Gabriela falou ali, ela se sentia às vezes muito sozinha, não tinha quem conversar, e depois que ela falou para a família, teve esse apoio. Isso é necessário desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. A família da gente, ela tem uma presença muito forte, sabe, nas conquistas da gente. A gente tendo a família ao lado e tendo o apoio da família, entendeu? Se você, automaticamente, você mesmo se sente muito mais valorizado e muito mais capacidade, se sente mais capacitado nas conquistas, entendeu? de você querer estudar, de você querer criar um futuro para você, sem precisar, como a Marquita falou, sem precisar, tentando evitar o que acontece com a maioria das travestis, que elas dão início a um processo, mas aí as pessoas começam a dificultar, então ela vai enfraquecendo e a única opção que tem é ela voltar para uma rua, uma esquina, mas a família, ela é muito importante nisso aí para a gente, entendeu? Até pelo respeito das pessoas, porque no momento que demora, é um processo, entendeu? Se é uma coisa que não é da noite para o dia, essas coisas vão acontecendo pouco, então no momento que as pessoas veem que a tua família está do teu lado, entendeu? Então aquilo já cria, já fortalece a barreira do respeito com a tua pessoa, entendeu? O que seria muito ao contrário, porque se eles te vissem como marginal, se não tem o apoio da família, então eles te veem mais ainda, entendeu? Lembrando que a gente tem índice muito alto de homicídio na população LGBT adolescente. O Rio Grande do seu terceiro lugar do país. Já que nós estamos contando histórias, estamos usando a Gabriela como exemplo, como é que foi no caso de vocês aí também, contando para a família, como é que foi? Foi difícil, foi mais fácil, teve um apoio? A minha história é muito difícil, porque assim, eu era filho único, fui criado só pela mãe, minha mãe evangélica, eu tomava água de cima do rádio, que o pastor abençoava e eu tomava, tu imagina. Aí meus 12 anos, eu comecei, todo mundo, minha mãe ainda fez uma promessa, os cabelos eram enormes, e aí todo mundo, ah, é guri? Ela dizia, não, é guri, e aí foi criando assim, aí quando chegou aos 12, bom, né, tu começa a pensar, tem atrações para o menino, tu fica se perguntando, será que era normal? E aí aos 14 anos, eu me assumi para a minha mãe, e aí minha mãe simplesmente fechou a minha porta, me botou para a rua, aí eu fui acolhida lá pelo meu tio, e dali eu tive todo esse processo, meu tio me acolheu muito bem, fez o papel que no momento eu precisei, mas depois morei em Cacapava, depois vim para Santa Maria, vim para Santa Maria só com a minha roupa do corpo, eu cheguei em Santa Maria quando resolvi que o meu tio começou a me aprimir, a gente está na classe coberta, estou hoje com 17 anos, e aí fugi, peguei o dinheiro, fui na rodoviária para Santa Maria, que eu fui criada em Santa Maria, na região do Rosário, aí cheguei aqui assim, e aí, só com a roupa do corpo, no primeiro dia, encontrei o pessoal na praça, quer dizer, reunia na praça, todo mundo, ali o primeiro dia foi, ah, vamos parar na escola de samba, porque era bem na época de carnaval, a gente gosta de carnaval, parei na escola de samba, aí fui dormir na rua, passei vários dias na rua, sabe? E aí, essa coisa é comum até entre nós, não deveria ser, então, eu acho assim, no momento que eu me aceitei, eu aceitei, rompi com tudo, larguei tudo e comecei uma vida nova, me assumi como arquita, e automaticamente, eu também construí esse respeito, sabe? Em cima, galgando a minha história, respeitando o outro, respeitando, eu sempre digo assim, a gente tem que trabalhar em cima do respeito, não precisa me aceitar, me respeitando é contra, como eu digo, ah, eu sou uma arquita, eu não costumo nem dizer que, ah, não, eu sou uma arquita, eu acho que estou além de qualquer rótulo, sabe? Eu acho que eu hoje, um dia me amo, eu me gosto tanto, e eu vi que eu colaborei, em certa forma, até com outras pessoas, tive ajuda de muitas, e quem me acolheu naquele momento, também foi os gays, foi a travesti, e aí, nós nos encontramos entre iguais, por isso que eu acho assim, entre nós, devia ter muito também, essa questão de um apoiar o outro, coletivo de Santa Maria, sabe? Que tivesse nós assim, dez coletivos, tivesse dez parada, que tivesse vinte, cinquenta ações do nosso coletivo, trabalhando em prol da LGBT, da igualdade. Mas é importante falar, e ouvir esses tipos de história, porque quantas pessoas, devem estar em casa, passando por isso, e não tem pra quem conversar, e não tem com quem compartilhar a sua história. Você também gostaria de comentar, né, Erika? Então, eu graças, eu já tive menos dificuldade, com a minha família, entender-se, porque aos poucos, eles foram percebendo, os amigos mais próximos, entender-se, isso eu devia ter, acho que, entre onze e doze anos de idade, né? E, e, quando eu me assumi pra minha família, foi um momento de discussão familiar, sabe? Quando tinha aquela discussão, assim, então meus irmãos ficavam meio chateados, né? Porque os amigos deles chamavam, nas festas, assim, os amigos chamavam muito a atenção deles, quando eu estava presente, ou quando eu entava, né? Então, aquilo cria até uma situação chata pra família, porque não é só a gente que passa por esse tipo de preconceito, a família também passa. Porque se tu passa na rua, se a gente está passando na rua, e as pessoas apontam a gente, a família da gente também, quando sai de casa, ela é apontada, entendeu-se, de uma certa forma, e isso é uma coisa muito chata. Então, voltando assim, e aí, teve aquela discussão, e eu disse, entendeu-se, aí eu disse, não, olha, eu sou assim, eu não me vejo como um homem, entendeu-se, eu não me vejo eu me casando, eu não me vejo eu tendo filha, essas ideias, elas não pertencem à minha vida, elas não pertencem à minha cabeça, aos meus sentimentos, aí ficou aquela coisa assim, ficou aquele silêncio, mas nada de discussões mais graves, acho que a infemira foi, e aí, depois de dois meses, eu saí de casa, eu fui morar fora, e como a gente tinha o costume, a gente tinha o costume de almoçar os domingos, na casa dos nossos pais, aí o primeiro domingo, após eu ter saído de casa, eu cheguei totalmente transformada, o qual foi um choque para a minha mãe, né, mas ela, assim, olha, ela começou a olhar o comportamento dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas, da família que estavam presentes, e eles já tinham me aceitado com muito mais facilidade, sabe, e ela, e isso, a gente acha que ficamos cinco minutos sem se conversar, em silêncio, sabe, quando ela me viu, eu entrando daquele jeito assim, e dali por diante, as coisas foram normal, eles me deram a oportunidade de viver da maneira que eu gosto, e como eles sempre disseram, o importante é que eu te sinta feliz, mas não faltou a instrução deles, assim, sabe, para como eu enfrentar aquilo que eu ia enfrentar, entendeu, se o preconceito, as pessoas, entendeu, se então, sempre conversavam, sempre me davam conselho, e eu sempre procurei acompanhar aquilo que eles me passavam. E essa é uma preocupação das famílias, né, com preconceito, o que o meu filho vai passar pela rua? quando sair da porta para fora, o que que vão dizer, as pessoas vão rir, entendeu, assim, então, tudo isso aí, a gente não dá importância, quem é uma travesti não dá importância, porque esse momento que você tem a coragem de se modificar, de passar um batom, de botar um salto, sair para a rua, você não está se importando com o que o outro vai, é chato, entendeu, é constrangedor, é muito constrangedor, entendeu, mas você consegue passar por aquilo ali com mais facilidade, mas a família da gente não, entendeu, vocês não têm essa ideia, então eles ficam com aquela preocupação, com aquele medo, ah, será que a minha filha vai ser agredida quando sair por alguém? Porque existe isso, essa informação ainda, sabe, existe muito na família da gente, esse medo, porque o que que eles veem? Eles veem esses assassinatos, muitas trans, as vestidas morrendo, sendo assassinata, gays sendo agredidos, entendesse, e às vezes, poucas vezes, mas a gente se escuta no estado, lésbicas que são violentadas por ser, daquela, desse jeito, então o que que a família, a família vive naquele terror, porque no momento que você sair de casa, a preocupação maior deles é essa. Pois é, e Paola, aqui em Santa Maria, o coletivo voa e faz um trabalho, né, para, com essas pessoas, mas também com a família, como é que é, essa iniciativa de vocês? Na verdade, a gente tenta criar espaços públicos, para que as pessoas possam vir, e se informar mais sobre isso, a gente fez ciclo de cinema, algumas aulas públicas, lá no FSM, teve também, quando o nome social foi inserido, um diálogo com a Luma de Andrade, que ela é, ela fez doutor, a primeira doutoranda, doutorada, transexual do Brasil, e elas vieram, a gente até transmitiu pela internet, e tenta trazer um pouco mais de informação, porque o que a gente vê, é que, assim na família mesmo, sabe, tu tem medo, que a pessoa saia de casa, e que ela seja agredida, porque nos olhos das outras pessoas, aquilo não é normal, e o que a gente precisa, que todo mundo entenda, é que, sim, todo mundo é diferente, e as pessoas, podem conviver, e se respeitar, e, sei lá, estar junto, sabe, não precisa, tu excluir aquela pessoa, para tu viver em paz, e tu, só tu estar, junto com uma pessoa, que é parecida contigo, porque aí tu olha, não, aquela se veste dessa forma, não vou, não acho legal, não acho bonito, não acho interessante, aí a tua família te ensina isso, tipo, não, isso aqui não é normal, o normal é tu fazer isso, aí tu faz o que a tua família te ensina, e tu cresce, nessa sociedade, de estar sempre, não ver, o que está, além dos teus olhos, assim, tu quer ver aquilo, e tudo que transpassa, o que tu aprendeu, é errado, é feio, então, o que a gente tenta fazer, é dialogar, para que mais pessoas entendam, e trazer, transexuais, para falar sobre a vida delas mesmo, porque, a gente não pode falar, pelas pessoas, o que aconteceu na vida delas, então, a gente traz eles, e tenta, desconstruir um pouquinho, elas e eles, para desconstruir um pouquinho, do que, a sociedade, cria na nossa cabeça, uma troca de experiências, isso é bem importante, olha, e já rendeu bastante, a nossa conversa, nós vamos fazer, uma pequena pausa, daqui a pouco, a gente volta, com mais assuntos, lembrando, que o nosso programa, o Santa Maria Agora, tem o apoio cultural, da Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano, Sindhágua, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar, este bem, e KL Corretora de Seguros, 25 anos, valor, para o que é seu, daqui a pouco, a gente volta, com mais, Santa Maria Agora, especial, desse dia, 29 de janeiro, dia nacional, da visibilidade trans, cuidar de cada detalhe, esse é o plano, transformar um sonho, distante, em seu próximo destino, esse é o plano, cuidar hoje, do amanhã, esse é o plano, envelhecer, sem ficar velho, esse é o plano, conseguir almoçar, em casa, esse é o plano, a Unimed sabe, que seus planos, são importantes, para a sua vida, e se cuidar, é a maneira de você, realizar cada um deles, cuidar de você, esse é o plano, Unimed, voltamos com Santa Maria Agora, dessa sexta-feira, hoje, 29 de janeiro, especial, sobre o dia nacional, da visibilidade trans, eu recebo ao vivo, aqui nos estúdios, a Paola Dias, que está representando, o coletivo Voe, a Marquita Quevedo, representando, a ONG Igualdade, e também, a Erika Deluna, ela que é profissional liberal, e também está representando, aí, o alojamento da Verônica, aqui em Santa Maria, um outro trabalho, bastante importante, aqui em Santa Maria, e nesse bloco, a gente já vai começar a falar, sobre esses espaços, que tem aqui, para divulgar esses assuntos, as políticas públicas, que vem sendo realizado, aqui na cidade. Políticas públicas, a gente tem algumas direcionadas, São Paulo, e algumas ações, nós não temos política pública, nacionalmente, assim, nós temos localização, São Paulo, tem um trabalho muito bom, atualmente, que está acontecendo, teve a formatura do Pronatec, com as trans, aqui no Sul, a gente tem a questão, da carteira social, algumas ações, mas são muito poucas, ainda, para as trans, a gente tem localizado, a gente tem localizado, aqui em Santa Maria, a gente não tem, nenhuma política pública, específica, e também pensar, que existem mortes, existem assassinatos, e esses assassinatos, não são contabilizados oficialmente, não existe um dado oficial, que tu pode pesquisar, existe um número exato, pessoas independentes, ativistas independentes, fazem, essa coleta de dados, mas, de qualquer forma, não é exato, a gente nunca pode saber, porque, no registro, fica o nome da, que a pessoa nasceu, e o pai colocou, e, também, não fica no registro, que, esse assassinato, foi incentivado, por LGBTfobia, então, a gente não tem, como saber, quantos números, quantas pessoas, estão morrendo, enfim, seria bom, ter um dado, e ter políticas públicas, direcionadas, direcionadas, pois é, agora no intervalo, nós também estávamos conversando, a Marquita falou, que Santa Maria, é pioneira, em vários assuntos, referentes a, nós, 30 anos atrás, a gente tinha a Maria Vermelha, que era uma das torcidas, uma das primeiras no país, então, nós aqui no interior, imagina, era 70, 80 LGBTs, naquela época, dentro de um estádio de futebol, a gente fazia horror, a gente se vestia de prenda, era Natal, nós ia de Mamãe Noel, naquela época, coelhinhas, assim, e a gente viajou em todo o estado, fomos capa da placar, duas edições da revista, fizeram conosco, e também a questão da corte do carnaval, nós fomos a primeira cidade, em 2002, conseguimos colocar uma rainha da diversidade, na época era a rainha gay, hoje a rainha da diversidade, no país, e isso também, e na nossa região também, então, várias cidades hoje, na corte, tem a rainha da diversidade, como acontece um concurso em Bagé, que era a rainha do carnaval do estado, e faz uns 4 anos, que começou a acontecer a rainha da diversidade, a gente foi lá, e eles falaram, não, a gente copiou de Santa Maria, isso nos dá orgulho, a questão do Claudinho mesmo, o primeiro caso do NSS, ser reconhecido, um parceiro, foi o Claudinho, foi de Santa Maria, ele viveu 30 anos com um companheiro, a partir do momento, ele recebeu a pensão, ficou com todos os bens, foi a primeira jurisprudência, no Brasil, foi em Santa Maria, a questão do casamento mesmo, o afetivo, foi em Santa Maria, o pedido, depois nós tínhamos o segundo casamento, foi o Ney, daqui em Santa Maria, então essa é um pouco da nossa história, eu acho que assim, isso é bom, a gente nem tinha um movimento organizado, nós éramos pessoas, que estavam tentando fazer alguma coisa, e a gente vê resultado, tipo a Selene trabalhando, a Suclinha abrindo a vaga, a própria Gabriela mesmo, sabe, isso dá motivo para a gente fazer cada vez mais, buscar mais o nosso espaço. Um trabalho de tempo, que já vem sendo realizado aqui em Santa Maria, e hoje, ano de 2006, século XXI, o pessoal já está bem mais organizado, e tem aqui representantes de três instituições, órgãos diferentes, a gente vai comentar agora também, o trabalho que eles vêm realizando aqui na cidade, pode começar pelo coletivo VOE, tu já tinha falado no bloco anterior um pouquinho, mas vamos aprofundar mais o trabalho que vocês realizam, quantas pessoas mais ou menos participam, como que vocês se organizam. É, na verdade, a gente tem em torno de 20 pessoas no coletivo, e é bem difícil ter alguém trans dentro do coletivo, pelo fato de a gente ter algumas reuniões presenciais, e essa pessoa, como ela está marginalizada na sociedade, é difícil ela seguir e manter, até pelo fato de econômico e tal, a pessoa precisa estar presente todo o tempo, e ela tem outras preocupações na vida dela, tem um monte de obstáculo, até ela conseguir chegar no ativismo. As gurias podem falar, que é, tu pensa, tu tem que pensar em muitas coisas, como tu vai sustentar, como tu vai sair na rua, como tu, sabe, porque é difícil, a sociedade, ela não quer te acolher de forma alguma, então, o que a gente tenta, é chegar até essas pessoas, e trazê-las protagonizando alguns eventos, a gente tem a TV Silene, que apresentou, a primeira parada do orgulho LGBT, ano passado, a gente trouxe a Luma, e a Marina, como eu tinha comentado, então, até o momento que elas, possam estar com a gente, dentro do coletivo, a gente tenta, organizar eventos, para que elas possam protagonizar, e dizer, o que realmente acontece com elas, porque a gente não pode falar, sobre algo que não acontece com nós. Pois é, a Marquita veio representando aqui, a ONG Igualdade, que também realiza diversas atividades, aqui em Santa Maria, falar um pouquinho delas. Nós surgimos em 2002, através de um bloco, que era um bloco de carnaval da associação, e o nosso trabalho, no momento, foi muito voltado a HIV AIDS, que nossa população sofre muito com isso, como ainda sofre também, né, aí nós tínhamos um trabalho de prevenção, como a gente já tem até hoje, e aí surgiu o convite da Igualdade à Porto Alegre, que é a Associação de Travestis, do Rio Grande do Sul, de formar um núcleo em Santa Maria, conviveram, conversaram conosco, e a gente acabou montando a Igualdade. Primeiro, normalmente, trabalhava só com as trans, que a gente tem um número grande também de trans conosco. Aí, no passado momento, fica difícil tu agregar as pessoas, e abrimos no geral. Aí ficou uma ONG LGBT, nós trabalhamos com as famílias, com as próprias trans, tentando a inclusão do mercado de trabalho. Agora, em março, a gente está lançando o nosso programa, que a gente montou na... Criamos a Parada Livre, também, no mesmo ano, foi criada a primeira parada da região centro, é pioneira aqui na nossa região, tanto que ela se tornou regional, porque as cidades do interior vêm para cá. Nós realizamos encontros estaduais, que a gente fez com 100 pessoas de fora. Estamos lançando agora, em março, a gente vai esperar, que é para a Jão, me fazer o convite de vir aqui. A gente vai estar lançando Santa Maria de Homofobia, uma ação que a gente pretende também mapear, esses dados de violência na nossa cidade, que a gente não tem, como foi comentado. e fazemos ações, que eu vou estar trazendo daqui a uns dias, e a gente trabalha com as trans também, com a população, a questão da prevenção também. E com as famílias, sempre que nós somos já chamados, temos uma assessoria jurídica, temos uma escola que são voluntários conosco, sempre que precisar, é só entrar em contato conosco e tal, procurar no Face, Igualdade, nós estamos lá. Pois é, e outra iniciativa que tem aqui em Santa Maria, mas poucas pessoas ficam sabendo, é em Santa Maria também, deve ser uma das pioneiras, porque em poucos lugares do Brasil que tem, que é um alojamento, né? referente aí para as travestis, transexuais, e a Erika está representando o alojamento da Verônica, como é que é esse trabalho, Erika? Então, o alojamento, eu conheço há dois anos, que eu moro ali, a Marquita conhece muito mais tempo, tanto o alojamento, como a proprietária, né? Mas é o alojamento para o público LGBT, para trans e travestis, né? O porquê, então foi uma ideia muito boa, que teve, e que em Santa Maria, que esse alojamento, ele fica no bairro da Orlândia, né? Mas foi uma ideia muito boa, por quê? Porque nós que somos TVX, a gente viaja muito, por vários estados, pelo Brasil inteiro, hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, amanhã a gente encontra duas, três, vamos para Manaus, para a Bahia, e a gente está indo, mas com uma referência de onde chegar. só que eu acho que, se não é um, é muito dos poucos alojamentos que foram criados, né? Dentro do Brasil, como esse alojamento da Verônica Alojamentos, que é aqui em Santa Maria, que te dá essa oportunidade de tu chegar numa cidade sem problemas, sem ter problemas, porque às vezes você sai daqui, vai para uma cidade, e você chega num hotel, entendeu? com bolsas, cansada, e você chega na recepção, a pessoa olha, aí pede a sua identidade, aí vê, ah, infelizmente, a gente está com os quartos, com o hotel lotado, não temos vaga, entendeu? Aí você percebe, entendeu? Porque até eles te identificarem, eles estão indo para fazer a sua ficha para você ficar no hospital, quando eles percebem, então, ah, não, aí já acontece algum problema, aí você tem que sair pela cidade, procurando um hotel, que aceite você. Entendesse? É verdade, atualmente quantas pessoas estão lá no Bajamela? Agora, atualmente, eu acho que umas 12 pessoas, é que muda sempre, é uma casa de passagem, entendeu? Então as pessoas não ficam fixas ali, as pessoas passam um mês, conhecem a cidade, entendeu? Os lugares que a cidade oferece, né? A gente está em torno de Santa Maria, que são muito bonitos, os lugares para passar um final de semana, para passar um domingo, que são as cachoeiras, aqui, né? Os balneários, tudo, então isso encanta as pessoas, encanta a gente, porque, o que a gente quer? A gente viaja, porque a gente quer ver coisas bonitas, que é conhecer pessoas, entender? Esse é o objetivo, entender? a gente gosta de conhecer pessoas, conhecer lugares, e aí no momento que você chega numa cidade, tem essa acolhência, entender? Porque Santa Maria é uma cidade muito gostosa, inclusive, se você for no comércio, se você é bem tratada, eu não vou dizer que não, eu nunca fui maltratada, entender? como as minhas amigas que passaram pelo alojamento, que iam, no momento que as pessoas viam, sempre trataram por ela, não foi diferente, então tem aquele acolhimento, e é gostoso, e uma passa para a outra, entendeu? e de repente uma está lá no Rio de Janeiro, ai, onde tu está? eu estou no Rio Grande do Sul, ai, que cidade? Santa Maria, como é que é? Maravilhoso, no outro dia ela já está aqui. Lembrando que faz 10 anos que tem alojamento, 10 anos, completou agora, 10 anos, completou esse ano, o trabalho da Verônica está de parabéns, está de parabéns, no Estado, sabe? Uma pessoa acolhedora, e lá elas têm todas as peças. E sem falar, que assim, olha, o alojamento, o que ele conta? Ele conta com o apoio de várias, ele conta com o apoio da Marquita, né, da Igualdade, conta com o apoio do vôo, e conta com o apoio da Universidade de Santa Maria, que só esse ano, quantas palestras tiveram lá, que o pessoal da Universidade foi? Eu acho que umas 5, 4, entendeu? Tu presenciou, tu foi, né, Marquita? Então, o pessoal do vôo. Então, tem tudo isso, porque quando a casa está cheia, entendeu? Aí vai muita informação passada para a gente, sabe? Dos direitos, porque as pessoas, tem muitas de nós que ficam naquela correria, e nessa preocupação, como ela falou, entendeu? De você, e aí o que acontece? Você sai um pouco daquilo que está na realidade, você se perde um pouco, né? E essas pessoas passam isso para a gente no alojamento, então isso é muito bom. Pois é, bons exemplos que a gente vê aqui perto, em Santa Maria, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, senão a gente já ficava aí o dia todo conversando, porque tem muito assunto para ser tratado, e é importante falar ainda mais nesse espaço aqui no canal 19 da NET, a nossa TV comunitária de Santa Maria. Eu iniciei o programa falando em sonhos e desejos, e rapidamente gostaria de agradecer a participação de vocês, e saber aí o sonho de vocês aí para o futuro, principalmente nesse universo LGBT. Pode começar, Paola. Eu acho que o nosso desejo é poder inserir cada vez mais essas pessoas, e ter esse espaço para vir e conversar, e que para quem está em casa, ou quem estiver na rua, não seja tão estranho isso, porque não é, não é anormal, não é, é diferente, todo mundo é diferente. Então, que num futuro próximo a gente consiga trazer, debater muito mais, e as pessoas estejam abertas a ouvir e aprender, que as pessoas são diferentes, e assim a gente pode conviver bem. Muito obrigado, Paola, pela participação, uma boa tarde. Érica. Então, o que eu gostaria sim, é que as transexes e travestis de hoje, não tivessem como única e exclusivamente, a opção da prostituição. Entendesse? Que futuramente, elas tivessem muitas outras opções, assim, de trabalho, de estudo, de formação. Entendesse? E não só essa, que muitas vivem até hoje. Muito obrigado pela participação, uma boa tarde. A grande alegria está aqui presente. Marquita, desejo, que as coisas continuem, melhorem, que a gente tenha política pública, afirmativa para a população LGBT, que a nossa cidadania seja respeitada, plena, né? E agradecer pelo espaço, e sonhar sempre, né? É verdade. Muito obrigado mais uma vez. Também gostaria de agradecer ao Luiz Henrique Coleto, ele que também faz parte do coletivo VOE, conversamos bastante essa semana. também agradecer a Gabriela Menred, a qual foi a nossa entrevistada, a nossa história de vida, e um agradecimento especial aqui a toda a equipe da TV Santa Maria, por ter aceitado essa minha ideia, e claro, ter trabalhado com muito carinho, na produção desse programa de hoje. E claro, agradecer a você que nos acompanhou, é isso que o pessoal quer, e que nós queremos, mais respeito. Tenham todos uma boa tarde, e segunda-feira eu volto com mais notícias e informações aqui da cidade e da região. Legenda Adriana Zanotto